Sada mal peiros Gira Masama Dalí man, dalí Ficas 2008 são retrasos Ficaste com os 12 passes e fica com os 12 bafos Oh não Gira, gira só Muito fumo Isso é mind, dance em capa Puto Igor Tu estás a querer, tu estás a querer o que? Senta-as iniciar, eu sou o próprio MD Chill up, maçama, SK, passava a dança Movimentos na sítio, vai haver uma mudança És muito fumo? Então anda para o meu lado Nós fumamos do bom pólen e é tudo encomendado É de carvalho, sempre só o movimento É do rosa, puto, choro e é bancado Se não seguir, se estou orientado Então vamos ter proveito, tá-lhe a night Fio do esquerdo, está muito cedo e está feio Sente só o avacalho, não te percas no caminhão Eu estou sempre na sombra, mas nunca ando sozinho É na luz dos candelheiros que vejo aquela farda Um tom de azul escuro, olha é que o senhor guarda Sinal de perigo aproximar Jogamos todos a bola e é hora de desmarcar É movimento underground, muito somente e dia É movimento underground É movimento underground É movimento underground Life é minha vida Chama-se uma ocasião É movimento underground Eu desligo muito e tirei É movimento underground É movimento underground E pra ti só sorrir É movimento underground Tu és básico Digo o curso pra picas Eu sou um ganda pra te acer Então porquê que tu meninas Já apanhei? E outra vez o meu retro nos teus fondos Já te disse uma vez Se não gostas não contes Falei da tua dama Então porquê que te picas? Chama-me de CG Mas vai a despor com as minhas vinhas Que as tucas Mas nunca te vejo a fazer nada Muitos homens são ratos É só conversa criada Há 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 Teste tempo à tarde És surpresta Além de seres um fake És um gandalecista E não vistei Dica que eu te mandei Eu sou homem a qualquer hora Machiavella Wake a game Enquanto mais eu canto Mais eles ficam com raiva Carro-te-alto Para eles Não acende mais um pai Dares de rio Cuidado tem o dedo no gatinho Desbarque O teu AKM a terquilo Meu filho Tu não queres arranjar Sentidos Crack bang bang Eu só vejo meu fio Street shit Se não aguentas Fica Não fazes para atacar Os fãs a fechar um fio É movimento underground Muito fã pra ti dia É movimento underground É pra ti só se rodear São os meus olhos brilhantes Que te fazem comentar Aquele gajo está com a boca Tem os olhos a brilhar Rapazes por missão Eu não preciso de mais nada Está tudo relaxado E pronto para a fumarada Estão a dizer o que não falta E a mim ninguém me agarra E eu já estou com a moca E a mim ninguém me para Preciso do teu mel Fica com o que é teu Mas tu ficas sem moral O cozinheiro aqui sou É movimento underground Muito fumo muito em dia É movimento underground É movimento underground Life é minha vida Chama-se moca de sensação É movimento underground É esplenho muito em dia É movimento underground É movimento underground E emprestas auxiliar